Bora bichona, desce gigante Olha gente, a dificuldade Olha Olha o pé Bora rapaz, quer uma escada? Meu Deus Já vai? Gente, esse escarro alto Não, você vai comprar doge não Porque eles querem comprar uma rã Eu não vou nascer da era, eu vou ter que ter uma escada Se papai quiser abençoar Nós vamos comprar essa rã E essa aqui, desse tamanho, eu tô conseguindo Ela luta pra descer, sabe que assim Ela vai durar Só o ouro, conseguiu? E onde ela vai com essa toalhinha pra limpar o suor Falou demais E ainda não, o povo esqueceu nosso povo É foda Ei, o celular ali De quem é? E o povo aqui chega como? Ei, vai sujar a roupa Chegamos aqui, ó No frebo Tardos, amigos Tá truando O negócio aqui tá truando Bora, bora Né, Domingas? Tá gostoso o dia aí? Uma delícia Como é o nome do rapaz? É... Drink Zaguear, Fábio Drink Zaguear, parabéns Do Fábio É, do Fábio lá Eita, cachaçê da mulesta, menino Laura Kornal